Para todos os gostos e para todos os bolsos. Meu cameraman, vamos mostrar para o nosso cliente? Essa é uma Pajero Full 2015, já é modelo nova. Único dono. Entrada parcelinhas. Essa aqui eu posso falar para você que é R$ 1.899. É muito para o seu bolso? Vai, meu cameraman. É uma Pajero Full, sete lugares também, diesel. R$ 2.008 essa aqui. Entrada parcelinhas nessa aqui de R$ 899. Vilenha, não aguenta essa ou melhor, essa é pouco, temos aquela. Temos aquela aqui também. 2015, certo? Bonita também. Então quer dizer que você todo dia study English, ok? Study English. Então out é fora. Out é fora. E up é acima. Acima. Vamos agradecer o nosso professor. Thank you very much, ok? Yes, you're a great shot. Yes, you're a great shot. Quase isso. Continuando o show de oferta, vamos mostrar. Golf é um 2015 TSI. Lindo carro. Entrada parcelinhas R$ 1.399. Vamos chegar em CR-V? CR-V EXL 2008 com teto automática. Entrada parcelinhas de R$ 899, que é a mais nova. Nós temos e vamos chegar lá. Vem, meu cameraman. Vamos mostrar aqui, ó. C4 GLX completo 2011 automático. Tenho duas unidades no pátio. Entrada parcelinhas de R$ 799. Já mostra essa palha. Weekend 1.4, completinha. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameraman, vamos mostrar dois C3. Como eu digo, para todos os gostos e para todos os bolsos. Vamos aqui no 07. Entrada parcelinhas completinho. De R$ 499. Agora, 2012, único dono. 60 mil quilômetros completinho. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vamos mostrar aqui, golzinho 2001. Aqui a gente tem o aninho mais baixo, mas a qualidade lá em cima. Entrada parcelinhas 4, porteirinha série ouro. De R$ 349. Vem, meu cameraman. Voyage 2011, entrada parcelinhas de R$ 699. Vamos mostrar aqui, ó. Gol 2008. Está marcando R$ 16,990. Vamos baixar o preço. R$ 14,990 para você. Entrada parcelinhas de R$ 499. WhatsApp. 974141263. Vou repetir para você. 974141263. Logan, com direção 2010. Entrada parcelinhas de R$ 599. Para você trabalhar no Uber. Vectra, elegância automático. Entrada parcelinhas de R$ 699. Olha que Fiestinha completo. Entrada parcelinhas de R$ 499. WhatsApp. 974141263. 974141263. Já chegando mais ofertas. Sai daí. É VaptVult. Não acontece oAnda RF. Não acontece? Posso parar 생각har.